Oi gente, tem barbante aí? Gente, começando uma produção diferente aqui, eu tenho que fazer um tapete medindo 90 centímetros e o modelo dele vai ser o mesmo modelo do suplá que eu sempre faço, que é o modelo primavera, né? Que tem aquele formato de flor mesmo. Então, vou utilizar aqui o barbante joca, a cor é bege e a numeração é 8. Vai ser um trabalho que eu vou demorar um pouquinho pra fazer, porque faz tempo que eu não faço tapete redondo grande, gente, e assim, normalmente eu não trabalho com peças grandes, aliás, eu trabalhava, mas eu acabei parando um tempo, mas esse pedido aqui foi feito por uma pessoa assim, que ela foi super legal, super simpática, ela não tava com muita pressa, eu falei assim, nossa, mas não sei quanto tempo eu demoro, é difícil de encaixar essas peças grandes nas minhas encomendas, porque eu já tenho ali um cronograma certinho pras peças que eu já faço, né? Mas ela foi super legal e eu resolvi fazer, até pra aproveitar o desafio também, né? Porque é gostoso estar mudando aquilo que a gente tá sempre fazendo, fazendo coisas novas. Então, eu vou começar utilizando esse barbante bege aqui, número 8, com agulha 4,5. Eu vou usar esse aqui, gente, ó, da Clover, tá? É do cabo... Eu sempre esqueço de resina, né? Não é emborrachado, ele é resinado, tá vendo? Parece um plástico, porque eu tô acostumada com esse formato de agulha. Inclusive, depois eu quero fazer um vídeo comparando se eu gostei mais dessa ou do cabo emborrachado da Clover também, mas depois eu trago isso pra vocês. Então, eu vou começar começar aqui. Inicialmente, a gente conversou sobre fazer ele nesse tom aqui de bege, que é um bege toddy, né? Que eu falo. E depois fazer a última carreirinha ali em cru e finalizar com a bordinha em marrom, num tom, assim, de marrom escuro. Então, eu vou fazendo aqui, vou mostrando o progresso pra vocês. Acho que eu vou demorar um pouquinho pra fazer, mas eu adoro fazer esse tipo de peça. E já tô com saudade, gente. Acho que faz mais de um ano, um ou dois anos já, que eu não faço tapetes grandes. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Curte aqui, logo no comecinho pra ajudar. Comenta aí se vocês acham que vai ficar legal, será o mesmo modelo, tá, gente? A diferença é que vai continuar crescendo. E comenta aí se vocês fazem também tapetes grandes. Eu já cheguei a fazer esse modelo aqui com dois metros, mas já faz bastante tempo. E, assim, depois que eu parei de fazer tapetes grandes, eu fiquei só no suplá e aí fui emendando uma encomenda na outra. Eu tô super animada pra fazer essa daqui. Então, é isso. Pega aí o seu barbante, pega a sua agulha e bora crochetar, porque o barbante parado não vira crochê. Fiz aqui a primeira parte, olha só. E a ideia era essa mesmo. Começar fazendo, seguindo aqui o esquema do suplá mesmo. Então, até aqui eu tava super confortável, porque é sempre essa parte aqui que eu faço e vou repetindo no suplá, onde tem que ficar com 42, 45, até 46 centímetros ele fica comigo usando essa base. Se eu fosse fazer o suplá, agora eu começaria a fazer o bico primavera e daí ele finalizaria mais ou menos com esse tamanho aqui. Porém, agora eu tô por minha conta. Então, eu vou aumentando e, assim, é um pouco desafiador, porque eu gosto de colocar assim, gente, ó. Eu tô fazendo o crochê, coloco aqui e ele tem que já ficar retinho. Você não tem que ficar ajeitando, ele tem que fazer a quantidade de pontos certinho onde você põe na mesa, põe no chão e já fique reto, certo? Então, bora aumentar um pouquinho aqui e depois, ao longo, conforme ele for crescendo, eu vou mostrando pra vocês. E olha só, gente, já temos aqui 50 centímetros, olha. Aí eu fui alternando. Se vocês repararem, eu comecei aqui, né, do jeitinho normal, daí que tem uma carreira de ponto vazado, né, que é esse bloquinho, carreira fechada. Aí eu fiz duas repetições, ó. Uma, duas do bloquinho, né, do buraquinho. Fiz uma carreira de ponto fechado e daí aqui eu fiz três repetições de bloquinho, ó, que é o quadradinho vazado. Um, dois, três. E daí eu fui alternando e aqui eu vou fazendo conforme a necessidade do próprio tapete, tá? Então, aqui eu tinha três repetições, né, de bloquinho vazado. Aqui nesse eu já fiz dois, ó, porque se eu fizesse mais um, tava querendo emborcar. Então, eu já passei logo pra fazer o ponto fechado e aqui, então, eu fiz três sequências de buraquinhos quadradinhos, né, vazados. Por quê? Porque se eu já fizesse uma carreira de ponto alto, ele já tava querendo franzir. Então, eu só vou seguindo sem aumento, sem alteração nenhuma. Mas, ó, tá dando certinho, né? E é aquela coisa, faço uma carreira, se eu achar que não tá ficando retinho, eu vou lá e desmancho e faço de novo. Mas tá ficando bem bonitinho, né? Então, cinquenta centímetros, ainda falta bastante. Conforme vai crescendo, vai ficando mais demorado pra fazer cada volta, né? Então, os primeiros cinquenta centímetros, assim, rapidinho a gente faz. Agora, bora que ainda falta quarenta. Olha só, gente, cresceu bastante e essa seria a volta que interar sessenta centímetros. Só que daí eu comecei a fazer assim, ó, com o ponto todo fechado. Uma carreira de ponto alto, mas eu percebi que vai sobrar ponto, olha. Aqui já não ficou legal. Eu não quero baixar muito, porque quero mostrar bastante conforme ele foi crescendo, né? Mas, ó, aparentemente, assim, à primeira vista vai ficar reto. Mas a gente já começa a identificar que ele começa a sobrar um pouquinho, sabe? Querendo subir aqui, ó, você olha e percebe que tá formando umas estriasinha, né? Uns gominhos. Então, eu vou desmanchar e vou fazer mais uma carreira em ponto vazado. É, eu não tô seguindo uma sequência bem, assim, certinha. Então, aqui eu fiz uma sequência só vazada. Aqui eu fiz duas, tá vendo? Uma, duas. Aí eu que fiz uma, duas, três. Aí, por coincidência, aqui acabou repetindo, ó, duas sequências vazadas e depois três sequências, né, carreiras de bloquinhos vazados. Só que eu não queria que ficasse assim, é, parecendo que tem que ser dois, três, dois, três, sabe? Porque senão vai chegar uma hora que o ponto pede mais uma carreira vazada. E aí, como eu criei uma sequência, uma repetição direta, vai ficar estranho. Então, aqui eu tinha feito dois, ó, mas eu vou desmanchar, né? Eu já não tava querendo fazer de dois pra não ficar parecendo que essa sequência vai se repetir até o final do tapete, né? Dois, três, dois, três, dois. Aí, no próximo seria três. Então, aqui, vou desmanchar e vou fazer mais uma carreira vazada desse jeito aqui. E esse é o segredo do tapete grande, gente. O tapete redondo, nenhum tapete nunca vai ser igual, você vai ser, tem, tem sempre que alterar alguma coisa, alguma sequência de pontos, alguma, alguma coisinha vai ter que ser mudada. E relaxa e aproveita, porque é assim mesmo. Se você se apegar demais ao número de pontos que você tem que fazer, você vai viver frustrado, porque nunca vai dar certo. Então, é você observar e ver qual o momento em que você precisa mudar a quantidade de pontos. Repetir, tem vezes que você faz a carreira inteira sem nenhum aumento e tem vezes que você precisa fazer aumento três, quatro vezes seguido. De repente, nas três próximas carreiras não tem aumento nenhum, é só repetição da carreira anterior e assim você vai fazendo. E é importante isso, ó. Fez. Tá achando que tá estranho? Desmancha e faz novamente com a alteração que você acha necessária. Então, aqui eu desmanchei e vou fazer mais uma sequência de pontinho assim, ó, vazado, né, o quadradinho. E depois eu vejo se já dá pra fazer a carreira fechadinha assim. Mas, ó, até o momento retinho, tá vendo? Então, começa a fazer mais ou menos metade da carreira, menos da metade, estica e vê se tá ficando certinho, porque até aqui tá tudo certo, ó. Aqui tá empaçocado, mas é por conta do que eu acabei de desmanchar, né, que tava embaixo. Mas, ó, tá vendo? Retinho, retinho. E agora, bora continuar e inventando aqui uma sequência. Até agora, tudo certo, mais ou menos, né? Essa foi uma... A primeira assim que eu tive que desmanchar inteira mesmo, aí eu tava desmanchando e lembrei de vir mostrar porque, gente, desmanchar faz parte. É assim mesmo o nosso trabalho. Deu certinho. O que que eu fiz aqui? Lembra que eu tinha feito só duas repetições de buraquinho aqui, ó, desse ponto vazado? Eu fiz mais uma volta com ele, a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, ó. Então, aqui eu fiquei com um, dois, três repetições dos buraquinhos igualzinho aqui, ó. Aí, já fiz também a carreira de ponto alto fechado, porque eu queria ver se ia dar certo e deu certinho, gente, ó. Retinho, não sobrou nada. Quando o suplau, quando o tapete tá dando indícios de que vai ficar embabado, é porque ele vai ficar embabado. Então, você já desmancha e corrige logo, porque, às vezes, a gente percebe isso só duas, três carreiras lá pra frente, dá uma tristeza, né? De desmanchar. E aqui, ó, ele já tá com sessenta e quatro centímetros. Daqui a pouco nem cabe aqui, vou levantar um pouquinho mais o suporte do celular, mas tá bem grandão, ó. Falta um, quase, um pouco menos de trinta centímetros, né? Mas aí, agora eu preciso decidir até quando que eu vou fazer pra começar o bico. Quando eu faço peças, assim, grandes, não tem problema de passar um pouquinho no tamanho, ele nunca pode ficar menor. O combinado é fazer com noventa centímetros. Então, por exemplo, se ficar com noventa e cinco centímetros, tá bom, mas se ficar com oitenta e cinco, não tá legal, porque daí a gente, é, deu, né, entregou pro cliente cinco centímetros a menos. Se entregar com cinco centímetros a mais, elas ficam felizes. Agora, entrega com cinco centímetros a menos pra você ver. Às vezes, falta lá na decoração dela aqueles cinco centímetros. Se destaca que o tapete tá bem pequenininho, né? Então, às vezes, o cliente já mediu o espacinho que ele tem lá na casa dele e tem que ser noventa centímetros mesmo. E se você passar um pouco, é melhor do que faltar. E agora, bora continuar, que ainda tem muito crochê pela frente. Gente, setenta centímetros. Setenta centímetros, gente. Olha só. Veja bem. Porém, entretanto... Por que essa lenga-lenga toda? Porque, gente, ó... Setenta centímetros, gente. E aí, retira o que eu disse uns minutos atrás aí pra vocês. Eu falei que eu não queria criar uma sequência onde ficassem esses buraquinhos aqui ficassem iguais. Mas, gente, tapete redondo, ele que manda. Não é você. Você começa com um plano e você vai tendo que se adaptar aqui ao que acontece. Porque, olha só, não era pra ficar repetindo a sequência, mas acabei que já tem três vezes que eu repito, porque se eu mudar, o tapete dá errado. Então, aqui tem, ó, um, dois, três buraquinhos, ponto alto. Um, dois, três buraquinhos, ponto alto. Um, dois, três buraquinhos. E agora, agora, eu vou fazer mais uma carreira de ponto alto. Eu até pensei de fazer mais uma carreira de buraquinhos aqui, mas eu não quero que essa faixa aqui, ó, fique muito grande pro tapete ter peso, sabe? Se você fizer muitas carreiras vazadas, assim, seguidas, o tapete fica... fica leve. Sabe quando você passa que você tem que ficar ajeitando assim, ó, porque o tapete vira... fica acontecendo dele ficar assim? Então, eu não quero. O... Essa carreira de ponto alto aqui, ela dá o peso pra que o tapete se assente, sabe? E olha que grandão que tá. Daqui a pouco não vai mais caber aqui pra mostrar pra vocês, mas... Essa pausa aqui foi pra poder dizer isso mesmo, ó. O tapete que manda, a ideia não era criar uma sequência, mas a sequência se criou, porque o tapete quis assim, e eu tô obedecendo o tapete, porque a ideia é que fique retinho, gente. Não é pra você ficar tendo que tapear, sabe? Ai, nossa, eu vou... Vou fazer isso, vou fazer aquilo porque ele tá todo enrugado. Muita gente pergunta como que faz pra engomar, se pra ficar... Se as coisas ficarem retos, como que eu faço pra engomar? E, gente, eu não engomo nada. Ele tem que ficar reto desde o começo, por isso, se eu tiver que demorar um mês pra fazer um tapete pra que ele saia reto, eu demoro um mês. Eu só finalizo o tapete quando eu acho que ele ficou retinho assim, que não vai dar trabalho, vai ser só esticar, ó. Tá aqui, você jogou lá, tá colocado, sabe? Dá um trabalhinho? Dá um trabalhinho, mas você vai aprendendo a identificar a necessidade, né? A ver a vontade do próprio tapete, sabe? Às vezes eu quero fazer mais uma carreirinha de ponto vazado, mas eu percebo que não vai dar certo. Percebo que se eu fizer mais uma, ele vai emborcar, então não faço. O caso aqui, ó, aqui tem três repetições, né, de quadradinho. Aqui foram só dois. Se eu colocasse uma carreirinha a mais de ponto, né, vazado, de buraquinhos assim, ele já emborcaria ou ficaria franzido, né, embabava. Então, vou respeitando aqui a vontade do tapete, tá dando tudo certo, nosso relacionamento está indo de vento em polpa. Agora, vamos continuar que ainda falta bastante, bastante trabalho pra cá. Lindão, né, gente? Porque o tapete deu ruim. Sempre que eu vou fazer tapete redondo assim, tem uma carreira que encrespa. Sabe aquela carreira que você tá tentando fazer, tá tentando fazer, seguindo uma sequência, porque você falou assim, ah, peguei o jeito, agora vou fazer os aumentos assim, e aí não vai pra frente. Porque o tapete resolveu dar trabalho. Sempre que eu faço tapete redondo, tem um ponto em que ele começa a dar trabalho, sabe? É, na verdade, assim, conforme eu começo, aí eu vou meio que seguindo uma sequência, pula um ponto, pula dois, põe uma correntinha a mais, uma correntinha a menos, acaba virando uma sequência mesmo. Você entende que fazendo isso vai dando certo até um certo ponto. Aí, quando chega numa determinada carreira, tudo aquilo que você tava fazendo antes não funciona mais. Aí, é o caso aqui, ó. Eu fiz as quatro, os quatro buraquinhos, ó, quatro não, perdão, os três buraquinhos, ó, um, dois, três. E aqui, assim como nos outros, eu ia fazer a carreira de ponto alto. Mas, olha só, eu já percebo, pelo jeito que tá ficando, que tá sobrando muito ponto, né? Dá pra fazer, dá pra insistir, continuar fazendo aqui, que ele vai ficar reto nesse pedaço. Só que quando eu for fazer a próxima carreira, que vai ser assim, ó, de ponto vazado, ele vai embabar. E aí, não adianta, eu vou insistir nessa carreira inteira, ó, por aqui vocês veem que ficou tipo umas pontinhas, assim, é o excesso de ponto mesmo. Aparentemente, tá dando tudo certo, mas eu sei que na próxima carreira vai dar dor de cabeça, sabe? Já tentei, já diminui alguns pontos, não dá, não deu certo. Então, eu vou fazer uma quarta carreira de ponto vazadinho aqui. Porque tá pedindo, porque na outra carreira eu tenho que consertar, eu tenho que fazer com que fique retinho. E não, é, uma coisa que eu já vi algumas pessoas fazendo, e tá tudo bem se as pessoas não conseguem fazer. E assim, é aquela coisa, cada um tem o seu jeito de fazer, né? Mas eu já vi uma pessoa explicando, assim, contando pra mim, né, como que ela faz quando sobra muito ponto. Na próxima carreira ela reduz, então ela fecha em alguns pontos, assim, dois pontos altos juntos. Dá certo quando são pouquíssimos pontos que você precisa reduzir, sabe? Mas aqui, ó, como eu vejo que são muitos pontos que vão acabar sobrando na próxima carreira, eu não tento fazer isso. Por quê? Porque se eu reduzir aqui na próxima, eu já tentei, né, algumas vezes, em outras peças que eu fui fazer, se eu faço esse daqui. Daí, aqui eu percebo que tá sobrando ponto. Aí, na próxima carreira eu tento compensar, em algum momento, esse tapete vai ficar um ovo assim, ó. Vai ficar saltado. Ele fica reto, mas fica saltadinho, assim, ó. Não sei se eu tô conseguindo explicar. Como se tivesse alguma coisa por baixo. Assim, ó. Por quê? Porque você, aqui sobrou, mas aí você ajustou pra cá. Então, o ponto, acaba ficando uma onda, assim, ó. E eu já, já passei por essa fase. Já tentei várias vezes, achei que desse pra arrumar, sabe? E aí, eu acabei percebendo que não adianta. Então, viu que vai sobrar muito aqui, ó. Desmanche, faz e vê. Às vezes, você pode fazer um buraquinho a mais. Que nem aqui, que eu fiz dois, ó. Só dois buraquinhos. Duas carreiras de buraquinho. Aqui eu fiz três, aqui eu fiz três, aqui eu fiz três. É... Se eu quiser só insistir e continuar fazendo com três, não vai ficar bom. Já vi aqui que não tá ficando bom. Então, eu vou fazer com quatro. Vou ver se fica legal. E daqui pra frente, eu posso ficar... Vou tentar, né, intercalar. Vou fazer com quatro e depois eu vou diminuir pra duas. E vou ver se dá certo. Se não der certo, eu vou esquematizando aqui na hora, né? Mas eu tô achando que tá ficando tão bonito. Eu tô achando legal essa... Esse risco que fica assim, essa linha, né? E bora continuar. E eu pauso pra contar pra vocês o que tá dando errado. Justamente pra vocês verem que dá errado mesmo. Eu posso fazer esse tapete aqui cem vezes. Eu sempre vou fazer alguma coisa errada. Porque tem que acompanhar o que o tapete pede. Pediu pra diminuir, você diminui. Pediu pra aumentar, você aumenta. Aqui no caso, tá vendo que vai franzir. Eu tenho que decidir se vale a pena eu gastar o meu tempo tentando consertar esse embabado nessa sobra de barbante. Ou se eu já faço direito logo. Tô numa fase que eu já desmancho dez vezes até fazer direito. Ok, né? Bora lá. 83 centímetros. Gente, olha que tamanzão que tá. Gigantão, né? Levantei um pouquinho o celular pra poder caber um pouco mais. Mas, ainda assim, ó. Tomou conta do espaço inteiro. Então, 83 centímetros. E é agora que bate aquela insegurança. Agora que a gente fica morrendo de medo. De ver se vai dar certo, se não vai, né? Por quê, né? Porque se eu começar o bico agora, eu corro o risco de ficar um pouquinho menor. De não atingir os 90 centímetros. Às vezes, um centímetro só que falta. Porém, se eu fizer mais uma carreira pra garantir que atinja os 90 centímetros. Eu corro o risco de ter que fazer mais uma ou duas carreiras de adaptação. Porque aqui tem que bater a quantidade de pontos certinho que eu preciso pro bico. E aí, a gente fica pensativo, né? E agora, meu Deus? Será? Será? E aí, como que a gente sabe? Se tem que começar o bico agora ou não? Fazendo. Tem que ir com a cara e com a coragem. Então, eu já vou fazer agora uma volta de ponto fechado. Que vai ser assim, ó. Todo em ponto alto. Vou ver o tanto que aumentou. Pra poder fazer o bico. Então, eu deixo mais ou menos. O meu bico, ele fica mais ou menos, gente, uns 9 a 10 centímetros. Mas aí, depende muito do barbante também, né? Mas vamos ver. Eu vou fazer aqui mais uma carreira nessa cor mesmo. Aí, já vou começar o bico. E assim, na hora que eu terminar de fazer com essa cor, que eu for trocar. Eu vou medir pra gente ver mais ou menos ali, né? Se tá dando certo ou não. E é uma caixinha de surpresa mesmo. Se eu sei que o meu bico fica entre... Vamos arredondar pra 10 centímetros aí? Então, com 80 centímetros, eu já poderia ter parado, né? Mas a insegurança não deixa. Então, eu fui até 83. Vou fazer mais uma carreirinha. E eu quero que passe um pouco de 90 pra eu ficar com meu coraçãozinho aqui bem tranquilo. E olha só. Bem grandão, né, gente? Finalizei, gente. Olha que bonitão que ficou. Ele, na verdade, passou de 90 centímetros. Acabou ficando com 97, 97,5, sabe? Aqui não tá mostrando, ó. Mas a bordinha foi em cru. Deixa eu colocar um fundo preto aqui só pra aparecer um pouco melhor. Olha que belezinha que ficou. Aqui eu quis fazer um charme, gente, ó. Não sei se no vídeo vai dar pra perceber. Mas essa carreirinha aqui eu fiz num tom de bege pouquíssima coisa mais claro do que o tapete inteiro. Aí, a ideia era fazer quase que um degradê, mas ele não apareceu muito. Só que assim, se você olhar bem, você percebe. Aqui, ó, ele tá um pouquinho mais claro. Bem pouquinha coisa. E aí, eu repeti o mesmo tom de barbante aqui em cima, ó. Então, aqui tem um tonzinho mais claro de bege e aqui também. Deixa eu ver se aproximando dá pra perceber. Nessa carreira e nessa, ó. Só pra dar um charmezinho, porque ele acabou ficando um suplá de cada cor. De cada cor, não. Um tapetão, assim, quase todo numa cor só, né? Mas eu amei. Eu tô muito feliz de ter feito esse trabalho. Eu agora vou ver como que eu vou fazer a embalagem, né? Uma peça grandona, assim. Se dobrar muito, chega todo empaçocado lá, né? Todo abarrotado. Se mandar enrolado, não sei se vai ficar bonitinho, qual a embalagem que eu vou mandar. Então, eu vou preparar aqui tudo e depois eu venho e mostro pra vocês embalando. Aqui ficou bem bonitinho, ó. Tapetes grandões, assim, eu gosto de passar com o ferro, sabe? Mas como eu vou enviar pelo correio, não adianta nada passar, porque vai chegar amassadinho lá. Mas, assim, quando você vai passar uma peça grande, você passa de dentro pra fora, sabe? Pra que os pontos, eles vão se assentando e ficando bem certinho. Mas ele ficou bem lindinho, né? Como eu falei, eu já tinha feito um modelo desse, bem grandão. E aí, eu tava tentando lembrar, e foi o do unicórnio, gente. Que eu finalizei com esse biquinho primavera. E ficou lindo. Acho que foi o último tapete grande que eu fiz, foi ele. Amei o resultado, amei também a experiência e a oportunidade de estar fazendo ele. A pessoa que encomendou foi super legal também. Então, foi feito com tanto carinho, tanto assim... Sabe aquela encomenda que não dava pra você fazer, porque você tava cheio de coisa, mas você queria fazer pra poder agradar a pessoa? Foi bem assim que foi confeccionado, e agora é só pensar numa embalagem bem fofinha. Comenta aí o que vocês acharam. Agora eu vou separar alguns papéis aqui, acho que eu vou fazer alguns envelopes, talvez. Vamos ver como que o meu dia vai continuar.